Toda pessoa é movida por um estímulo. Para uns, pode ser a dança, a emoção, a arte. Para outros, a razão, a planilha, o contrato. Para você, pode ser o campo, a terra e o tempo. Para o BDMG, o sonho das pessoas que acreditam e investem em Minas Gerais. Queremos fazer parte das trajetórias. Apoiar empresas e municípios para que o desenvolvimento chegue a todos os lugares. Ser parceiro na realização de cada projeto. Caminhar lado a lado para chegarmos todos juntos. BDMG 55 anos. Um banco que só o BDMG pode ser. BDMG 5 anos. BDMG 5 anos. O BDMG 5 anos. Legenda Adriana Zanotto